Rodrigo Rocha De janeiro você vem, de veneiro você vai Mas quem quiser pode ficar uma vida inteira Se amor tiver paixão, se amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Se amor tiver paixão, se amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Fica um pouco mais, só um pouco mais E areia branca virou nossa cama E esse compasso vai bem das ondas De janeiro você vem, de veneiro você vai Mas quem quiser pode ficar uma vida inteira Se amor tiver paixão, se amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Se amor tiver paixão, se amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Fica um pouco mais, fica um pouco mais Se amor tiver paixão, se amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Fica um pouco mais, fica um pouco mais Fica um pouco mais, fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais, fica um pouco mais Por isso é procurar felicidade no mesmo lugar que perdeu Explica isso pro meu coração Que tá aqui batendo boca com a razão Olha eu fuçando de novo na vida dela Olha eu lembrando, socorro, me livra dela E aí, aí, já mudou o estado, me tirou da lista de contato, tá me dando trabalho Acorde aí, eu tive uma recaída, deu uma saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor, tem outro amor, e aí lascou, imagina o jeito que eu tô Acorde aí, eu tive uma recaída, deu uma saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor, tem outro amor, e aí lascou, imagina o jeito que eu tô Acorde aí Olha eu funcionando de novo na vida dela, olha eu lembrando, só como me livra dela E aí, aí, já mudou o estado, me tirou da lista de contato, tá me dando trabalho Acorde aí, eu tive uma recaída, deu uma saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor, tem outro amor, e aí lascou, imagina o jeito que eu tô Acorde aí, eu tive uma recaída, deu uma saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor, tem outro amor, e aí lascou, imagina o jeito que eu tô Acorde aí, eu tive uma recaída, deu uma saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor, tem outro amor, e aí lascou, imagina o jeito que eu tô Acorde aí Marreto Divulgações de Vencesmal Guimarães Rodrigo Rocha Vem se apaixonar, vem NCA Estúdio Vem comigo, vem Vamos explicar os nossos desencontros Nunca dá certo, o coração tá meio tonto Todo bagunçado, cada um pro lado Toda vez que eu te procuro, você tem alguém Toda vez tô namorando, quando você vem E dessa vez que eu percebi que tava sem ninguém Meu coração terminou pra ficar sozinho também Fé no pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer, que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade, te amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer, que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade, te amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Como explicar os nossos desencontros Nunca dá certo, o coração tá meio tonto Todo bagunçado, cada um pro lado Toda vez que eu te procuro, você tem alguém Toda vez tô namorando, quando você vem E dessa vez que eu percebi que tava sem ninguém Meu coração terminou pra ficar sozinho também Fé no pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer, que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade, te amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer, que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade, te amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Eu vou matar minha vontade, te amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Me enganei todo esse tempo Eu girando que era eu, o dono do seu coração Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com o outro, em um motel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Te dei amor, eu fui fiel Você com o outro, em um motel E aí me fez perder o chão E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Barreto Divulgações de Venceslau Guimarães Rodrigo Rocha Vem se apaixonar, vem Aconteceu Minha vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegado ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de motel barato O espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão Uma paixão de contos literários Você é julida Você é julida e deu seu Amor proibido Em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra dispassar as marcas Pra dispassar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Aquecer a pressão e rebelar o mistério Se existem sentimentos Se existem sentimentos Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha concha tarde me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegado ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato O espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é julida e deu O amor proibido Em sigilo Que faz bem Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra dispassar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar e rebelar o mistério Se existe sentimentos Se existe sentimentos não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não vem a concha Não vem a concha tarde Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra dispassar as marcas desse nosso amor Para por favor Para por favor Barreto Divulgações de Bencernau Guimarães Quem falou Que querer não é poder Eu te quero Eu te quero Você pode Fazer de mim o que quiser Quem falou Que dois copos não ocultam O mesmo espaço Nunca viu Nem de perto Nem de perto O nosso abraço Quer saber Que se dane Esse povo todo Nosso amor Não precisa De plateia O nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente Queto Fazer o que Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita É saber Que se dane Esse povo todo Nosso amor Não precisa De plateia O nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente Queto Fazer o que Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Deixa nós Respeita Eu jurei Não bater na sua porta E olha eu batendo E quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu Prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Você acorda a bamba Que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Só me deixa aí Porque sabe que eu vou voltar Você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu Prometo que não vou te amar Porque essas promessas vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Tem sorte que se beija bem Você acorda a bamba Que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Só me deixa aí Só me deixa aí Porque sabe que eu vou voltar Você acorda a bamba Que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Só me deixa aí Porque sabe que eu vou voltar Barreto Divulgações de Venceslau Guimarães Rodrigo Rocha Vem se apaixonar, vem Tudo bem que a gente brigou outra vez Então não vem me culpar pelo que você fez Vou ficar nesse carro rodando a cidade E esperando você volta pra mim com mensagem Pode ser que eu estacione em algum lugar Todo abrigo, remédio pra cura é o bar Se eu beber, sei que as coisas vai piorar Já tô vendo e ligando só pra te falar Tudo bem, o mundo fica de boa em paz Você que errou, mas assumo eu por nós Vou no post comprando pipoca, chocolate Tudo que eu sei que você gosta Acho firme, é no Netflix De cinco minutos, tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que na raiva vira paz Não vamos mais falar em despedidas Afinal, e a gente faz amor demais E o que na raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor sem brigar Tudo bem, nos fica de boa em paz Você que errou, mas assumo eu por nós Vou no post comprando pipoca, chocolate Tudo que eu sei que você gosta Você que errou, mas assumo eu por nós Você que errou, mas assumo eu por nós E a gente faz amor demais E o que na raiva vira paz Não vamos mais falar em despedidas Afinal, e a gente faz amor demais E o que na raiva vira paz Não vamos mais falar em despedidas Afinal, não existe amor sem brigar Não existe amor sem brigar Rodrigo Rocha Vem se apaixonar, vem Começou, tá valendo Já troquei o chip do meu celular Mandeirei na bebida Mudei meu status De ver se é pra gente ficar Repertório do carro Também tem as que se gostar de cantar Espero que você também mude por nós Se é pra gente ficar Se é pra gente ficar Vou ficar com você Abrir mão de tudo Segura na minha mão Vamos mostrar pro mundo Que a gente tá juntos Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o calor de cima sabia Nunca foi sorte ou a casa A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o calor de cima sabia Nunca foi sorte ou a casa A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Começou tá valendo Já troquei o chip do meu celular Mandeirei na bebida Mudei meu status De ver se é pra gente ficar Repertório do carro Também tem as que se gostar de cantar Espero que você também mude por nós Se é pra gente ficar Se é pra gente ficar Vou ficar com você E abrir mão de tudo Segurando a minha mão Vamos mostrar pro mundo Que a gente tá juntos Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o calor de cima sabia Nunca foi sorte ou a casa A gente se encontrar Já achei tudo em você Não é só porque a gente não preciso mais procurar Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o calor de cima sabia Nunca foi sorte ou a casa A gente se encontrar Já achei tudo em você Não é só porque a gente não precisa mais procurar Nunca foi sorte ou a casa A gente se encontrar Já achei tudo em você Não é só porque a gente não precisa mais procurar Nunca foi sorte ou a casa A gente se encontrar Já achei tudo em você Não é só porque a gente não precisa mais procurar Não é só porque a gente não precisa mais procurar Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Rodrigo apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Rodrigo apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, novinha, novinha Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Rodrigo Rocha Vem se abaixo, não vem O louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas num sofá Sem destinos Algum Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Fui tão fria E me ouvia, só dizia vai E que já não dava mais Como não, se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mão Briga de canção Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Que eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mais doce flores se quiser ficar Barreto Divulgações De Venceslau Guimarães Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Fui tão fria Fui tão fria E me ouvia, só dizia vai E que já não dava mais Como não, se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mão Briga de canção Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Que eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mais doce flores se quiser ficar Como não, se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mão Briga de canção Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Que eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mais doce flores se quiser ficar 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 Mais doce flores se quiser ficar